Estamos de volta e agora o nosso assunto é casamento. Quando a ideia surge, ou melhor, quando o pedido é feito, uma das primeiras coisas a se pensar é no próximo passo, que é a organização. Então preste bem atenção que agora vamos te explicar direitinho como realizar o casamento dos sonhos. E quem vai nos ajudar é a assessora de casamentos, a Elis Vargas, que está aqui conosco. Tudo bem, Elis? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem, obrigada. Tudo ótimo, boa tarde. Então vamos começar do começo, né? Como é que é a questão da organização? Muito bem. Então, quando o casal pensa em casar, o que nós recomendamos? Que eles busquem uma assessoria de casamentos, que vai dar todo o norte do que eles vão fazer. Porque hoje existem vários tipos de casamentos, que é o casamento tradicional, que nunca vai sair de moda, que sempre vai ser o casamento mais procurado ainda. O Destination Wedding, o casamento boutique, essas versões que surgiram durante a pandemia, do casamento menor, que foi configurado aí com uma nova versão do casamento boutique, e não o casamento mini casamento, porque a gente não tem uma mini noiva, um mini noivo, uma mini assessora, né? Então hoje, um casamento boutique, ele pode custar ou ter o mesmo trabalho com um casamento grande. Então o que a gente recomenda? Antes de você começar a pensar no casamento, procure e contrate uma assessoria de casamentos. E qual a diferença deles dois? Então, nós temos hoje a assessoria de casamentos e a cerimonialista de casamentos. São duas profissões, são dois profissionais que podem ser um. Então, por exemplo, a assessoria de casamentos é aquela profissional que busca desde o início, todo o acompanhamento do casal, do casamento, vai esclarecer as dúvidas, vai prestar uma consultoria do casamento, desde o momento que fecha o contrato até o grande dia. Já a cerimonialista é aquela profissional que vai acompanhar propriamente no dia. Então ela vai receber um protocolo, vai receber um plano do casamento e vai estar no dia, executando aquilo que ela recebeu. Mas existe, por exemplo, a flor de lis, nós atuamos como assessoria e como cerimonial. A gente não abraça só o casamento do dia, né? A gente não cai lá de paraquedas. Então a gente programa todo o casamento e acompanha no dia. Você falou aí no começo alguns tipos de casamento. Hoje em dia o pessoal procura mais qual? O tradicional ou esses outros? Nós, como assessoria de casamento, nós estamos focados mais no Destination Wedding hoje. Então o nosso foco hoje está fazer casamento de destinos, ir para fora, em vários estados, vários lugares. Mas nós não temos assim um número ao preferido. O preferido sempre vai ser dos noivos. Então o casamento, quer casar na igreja, quer casar no sítio, quer casar na fazenda. Qual é o tipo, qual é o seu sonho? Então em cima do que você sonha, a gente vai ajudar a realizar. E vocês têm toda uma equipe para isso, não é? Sim. Então hoje nós não estamos sozinhos, ninguém faz nada sozinho. A assessoria de casamentos é uma empresa que vai abraçar o seu sonho, que vai ajudar você a realizar todo o seu casamento. Mas nós não fizemos nada sozinhos, né? E também a gente não faz tudo. Então a gente precisa ter um time de parceiros profissionais que abracem também esse casamento e que somem, né? Não é aquela coisa que cada um puxa para um lado. Todo mundo tem que caminhar junto para ter o resultado final, ter um casamento de sucesso. Então quais os pré-requisitos básicos para uma noiva quando for procurar uma assessoria de casamento, por exemplo? Muito bem. O que nós orientamos? Quando você for se tornar noiva, né? E buscar e pensar em casar e for contratar uma assessoria de casamentos, primeiro você vê se você bate o santo com a assessora, né? Para não ser a Brasila que você explicou da outra vez. Exatamente, na semana passada. Então acompanhe essa profissional nas redes sociais, veja se você tem empatia, se você tem conexão com ela, com o que ela mostra, o tipo de trabalho que ela apresenta, né? Porque muito vai falar sobre você. Então a quem você quer que esteja no seu lado. E hoje a assessoria de casamentos é um profissional, é uma empresa que vai estar direto ligado com os noivos. Então assessoria, fotografia, o celebrante do casamento são fornecedoras que você não pode só contratar pelo preço. Você tem que ter muito mais do que isso, né? Porque são aqueles profissionais que vão ficar direto em contato contigo. Além de você ter essa conexão com o fornecedor, além de você ter essa empatia, você tem que analisar se você gosta do trabalho dele, ver se é um profissional, o que que mostra, se tem experiência, porque tudo isso vai resultar lá no seu grande dia. Elis, eu queria que você falasse só o telefone de vocês, a rede social, porque daí as pessoas entram em contato, não é isso? Ah, e hoje eu quero mandar beijo. Pode mandar, fique à vontade, você está em casa. Então, para quem quiser contratar a Flor de Lis, é Flor de Lis Acessoria de Casamentos, www.flordelis.com.br No nosso Instagram, você nos encontra pelo arroba Flor de Lis Acessoria e o nosso WhatsApp também é 499-8864-1536. Ótimo. E o beijo que você quer mandar? O beijo vai para todas as minhas noivas. Eu amo vocês para a minha mãe, para o meu pai, para a minha filha, para o meu marido, para todo mundo. Para todo mundo. Que alegria que você é. Obrigada, Elis. Obrigada a você. Até a próxima. Sempre um prazer em receber. Até a próxima.